Aqui é Igor Bastos, diretor do filme Placa Mãe. Queria convidar a todos vocês para a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Ela acontece do dia 11 ao dia 21 de outubro. Dia 14, o filme Placa Mãe vai estar passando às 4 horas, 16 horas, 4 horas da tarde, no Teatro Governador Pedro Ivo. E depois nós vamos conversar sobre ele. Vai ter várias pessoas da equipe lá. Vai ser muito legal. Queria contar com vocês. A Mostra ainda tem oficina, apresentação, tá cheio de coisa. Dá uma entradinha lá no site e olha, é isso. Vamos lá, conto com vocês lá, dia 14, 4 horas, no Teatro Pedro Governador Ivo.